Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal hoje o nosso vídeo vai ser para mostrar as 10 espécies de sédums que eu tenho aqui no meu jardim que é super resistente ao frio, que é pertencente aqui mesmo da Europa e que está florindo muito agora nesse verão europeu, tá bom? mas primeiro eu gostaria de pedir para você deixar o seu joinha, deixar o seu like é muito importante aqui para o canal fazer seu comentário, tá? e outra coisa, eu também tenho duas espécies de sédum cibold, né? que hoje eu gostaria que a gente fizesse junto as mudinhas quero fazer uma bacia só com sédum cibold e vocês vão me acompanhar, vão fazer junto comigo, tá bom? para fazer a multiplicação aí do nosso sédum cibold e aproveitar e mostrar para vocês todas as 10 espécies que eu tenho aqui florindo linda, lindamente aqui no meu jardim então, aqui eu já vou começar a mostrar alguns aqui, tá bom? e vou colocando os nomes aqui na frente da tela para vocês verem o nome deles são todas espécies, assim, super originárias aqui da Europa, né? eles são um gênero de suculenta originário daqui da Europa por gostar de sol pleno e por suportar muito bem o frio europeu gosta de solo arenoso com um bom teor de matéria orgânica eles são muito fáceis, viu, gente? de reprodução, tem uns que viram praga, tá? às vezes eu tenho que arrancar e jogar fora porque eu não dou conta porque ele toma conta dos canteiros, toma conta de tudo aí tem uns que eu tenho pena, olha como é lindo, né? quando floresce mas às vezes eles viram praga mesmo eles dominam, tomam conta eu tinha um num vaso com um pé de roseira o meu pé de roseira morreu porque eles tomam conta mesmo eles vão lá e vira praga então, aqui eu tenho várias espécies, né? que eu gostaria muito de mostrar pra vocês e fique aqui pra você não perder nenhum detalhe do vídeo, tá bom? olha, esse é um cérebro bem pequenininho, né? muito lindo, olha, florzinha esse aqui também deixa eu ver outro tipo de cérebro esse aqui bem pequenininho depois eu vou pôr o nome deles todos tá bom? vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse outro aqui ainda não abriu a floração, ele ainda tá, vai abrir mais pro final agora do mês, mas é uma floração muito bonita também, todo rosinha, todo vermelho, eu tenho ele nessas duas espécies, no roxo e no verde. Então, esse aqui já é o, esse também é o Spurium, né, mas ele é outra espécie, é uma espécie bem verde, ele fica bem verde e tem uma florzinha bem rosinha. O outro é vermelho e a florzinha é bem, é um rosa bem forte, né, quase roxinho. E esse é a florzinha bem cor de rosinha, ele é mais delicado, olha que graça que ele fica, bem diferente. Então, então hoje nós vamos fazer muda desse daqui, porque eu não gosto de sol, essa parte bate sol o dia inteiro. Esse é o Sedum Seabold, ele, ano passado, ele se desenvolveu muito melhor no vasinho de, no vasinho, no vaso, né, que ficava na sonda. Então, vamos cortar e vamos fazer mudinha, ó, eu gosto de cortar aqui, que vai dar mais força também pra ele desenvolver. Vou pegar aqui, não pegar muito não, vou pôr aqui, ó. Vou pegar mais as mudinhas. Aqui. Mudinha, vou pegar do outro agora. Esse aqui também não tá desenvolvendo muito bem, ó, tá vendo? Esse é o Baria Gata. Ele não tá desenvolvendo porque... Aqui tem muito sol. Aqui. Vou pegar desse vermelho, mas vou pegar do outro lado. Vamos ver aqui. Vou pegar do outro, peraí. Vou pegar desse aqui. Esse modifico é muito rápido, é muito fácil. De fazer mudinhas, ó. Cheio de formiga, tá vendo? Formigueiro aqui, que é bom que eu vou tirar. Ó, pronto. Vou mostrar um outro sédum ali, que eu fiz uma... Vou tirar o formigueiro aqui. Eu fiz as mudinhas, que é desse daqui, ó. Mostra. E esse aqui, ó, é o sédum Morovia Variegata, né? Eu fiz uma mistura com o Spurium. O Spurium, na primavera, ele é bem vermelho esse aqui. Fica muito vermelho, muito bonito, mas ele vai trocando a coloração, né? Essa bacia eu fiz no mesmo sistema que eu tô fazendo com o Cibold, né? Vou cortar, cortei só as pontinhas e coloquei aqui, ó, como já tá bonito essa bacia. Eu coloquei as mudinhas de Cibold também, bem pequenininhas, que eu coloquei, ó. Aqui, ó. Como já estão bonitas. Aqui. E aqui. Ele, esse Cibold, ele é muito fácil, né? Ele, ou é por estaquia, por mudinhas, ou pela folha. Ele também, ele também se reproduz muito fácil. Então, foi assim essa bacia que eu fiz. Ó como que ela ficou bonita. Mas essa aqui eu vou deixar, vou colocar no meio do jardim. No próximo ano, já vai ficar no jardim. Ó, aqui eu já preparei uma bacia com um substrato bem drenável, né? E nós vamos colocando as mudinhas aqui, ó. Uma por uma. Uma por uma. Uma por uma. Ok. Ok. Pronto. Agora aqui nós vamos, depois a gente vai borrifar um pouco de água. Eu não gosto de colocar pedrinhas. Vamos deixar ele pegar primeiro. Ele pega muito rápido. E vai ficar aqui, porque aqui é sombra. Agora essas outras nudinhas aqui, ó. Do outro sédum, desse vermelho. Eu vou arrumar outro vasinho. Tem um outro vasinho ali. Depois eu vou mostrar já tudo pronto. Pronto. Assim ficou meu replante do meu sédum Seabolt. Do Variegata e do outro cor normal, né. Vamos... Aqui também esse outro. Esse outro sédum. Prontei nesse vasinho aqui. Aí até no... Até o mês que vem ele já tá bem bonito. Então, e esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de deixar o joinha do canal. Pra você que não é inscrito, se inscreva. E muito obrigada por assistir até aqui. Tchau. 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 Tchau.